salve salve família top no gás estamos aqui um grande cena com predisposição para gás e o tiagão aqui ó acompanha o nosso canal só que ele falou assim danilo eu já infelizmente eu já tinha colocado em vnv quando eu comecei a acompanhar o canal e enfim passou pela mão do lábio suíno mais um infelizmente mas o tiagão cara eu falei para ele cara falei meu próximo carro e tal a gente está à disposição que a gente puder ajudar né cara não a gente está aqui para somar não é para dividir mas é importante galera vocês verem que ele mesmo reconheceu que através dos nossos vídeos né a gente mostra qualidade mostra os detalhes e o cliente depois começa a observar falar peraí tem alguma coisa que não está legal tem alguma coisa que não ficou legal aqui que tem um detalhe ali aí ele começou a ver não precisa nem eu apontar lógico apontei alguns probleminhas ali mas ele viu aí o ele já chegou e falou danilo eu passei na mão dos lábios suíno né cara mas mas e galera mas é aquela história uma conversão com quatro horas apenas de trabalho sendo que eu e o março levamos três dias para fazer um trabalho dedicado tudo bem às vezes o café mesmo não posso deixar o carro três dias mas a gente pode até fazer um esforço de fazer em dois mas menos que isso carol jeito nenhum para regular um carrinho fazer um trabalho artesanal com detalhes rico em detalhes em quatro horas não fica legal agora porque que é barato às vezes uma instalação galera e as pessoas cotam preço às vezes só só contar preço porque o março aqui recebe cotação de preço todo dia e eu fiquei até abismado quantidade de gente que liga o dinheiro pedindo preço e por preço você pode cair numa armadilha tá e eu pedi até licença para o Tiago que eu vou mostrar o porquê que você cai numa armadilha primeiro quatro horas de trabalho galera não vai sair coisa boa de jeito nenhum trabalho eficiente não vai agora segundo eu vou mostrar os detalhes para vocês que eu mostrei ali para o Tiago para vocês verem porque em quatro horas e o tecinho lá embaixo e o lábio suíno acaba acaba gerando né acaba gerando e olha que o carro é zero né e tem predisposição para GNV de fábrica instalou quinta geração fez certo mas o serviço que fizeram no carro dele não foi correto e vocês vão ver acompanha aí deixa aquele like e ó Tiagão é da família top no lado de trás cara próximo carrinho ele vai fazer aqui cara certeza manutenção aqui também e manutenção aqui nem no lábio suínos ele quer fazer a manutenção e nós vamos dar uma atenção e cuidar do carrinho dele mesmo que a gente não fez galera porque tem gente que é tão ranzinza que porque não fez quer arrancar o couro nós não nós cuidamos do cliente ele não fez com ele não fez com mais mas não quer dizer que a gente não vai dar a mesma atenção que se ele tivesse feito o carrinho mesmo só posso mostrar então para galera vou mostrar para vocês e depois deixa os comentários aqui galera se vocês aí tem que realmente o lábio suínos passou ali bora lá olha só eu vou pontuar para vocês uma série de erros que tem nessa instalação tá primeiramente esse suporte galera se você vê o cilindrão de 15 aqui ó tá apoiado num num suportinho bem fininho esse suporte aqui galera é para esse cilindro aqui ó esse cilindrinho aqui de sete e meio de seis e meio ó tá ele é mais estreitinho então esse suporte além de tá errado ele custa mais barato então o cara já já ganha no custo da do da instalação o cilindro galera é um cilindro cilindro chinês bom então diminui o custo também tá um cilindro chinês tá e você tem que tomar hoje tem muita coisa chinesa um detalhe que me chama atenção galera olha só olha o parafuso que apertaram na máquina aqui ó olha o estrago que ele fez no suporte e entortou o parafuso se vocês verem o parafuso tá torto ó tá então colocou um parafuso errado o cilindro tá esfregando aqui ó na base do suporte deveria ter uma borracha para evitar o atrito aqui do aço ó e aqui a borracha economizar um pedaço também galera olha olha que absurdo que é uma instalação galera para vocês entenderem que quando a gente fala de um trabalho sério é justamente o que eu o que eu tô dizendo para vocês nos vídeos tá e aqui os parafusos não tem arruela tá vendo então a gente percebe aí uma instalação aqui muito complicada e também a questão de preço tem muita gente que só vai atrás de preço e às vezes compra gato por lebre né vou mostrar lá na frente mais um detalhe galera a flauta dos bicos a gente põe lá embaixo do coletor então ele pôs aqui em cima o dimensionamento já não fica com aquela eficiência aquele trabalhinho top sensor de ponta cabeça então a gente vai vendo que realmente tem uns detalhes ó olha aqui a centralzinha tombadinha fizeram um suporte só na lateral um parafuso só então ficou tombada aqui então sabe aquele cuidadinho a mais que poderia ter sido feita a gente a gente faz aqui na peninha alto gás e faz também em londrina galera olha só ó kit novinho dá uma olhada a computadora aqui como é que tá e um detalhe importante para vocês verem ó a capinha da computadora soltinha e aí galera que vocês me falam disso quatro horas de trabalho né cobrar o que cobrou por isso que às vezes tem cara que tem quatro cinco lojas porque isso aqui aí é fácil trabalhar desse jeito né outro detalhe também que eu já tava me esquecendo ó olha aqui ó o tubo encapado mas roçando aqui do lado da tampa da correia ó daqui ó ele tinha que pegar lá lá de trás então é isso aí galera se você quer um trabalho bem feito procura a equipe top no gás que nós vamos fazer esse trabalho para você por isso galera se você se você quer qualidade se você quer transparência honestidade o lugar certo é na peninha alto gás né não Thiagão sim com certeza com certeza top no gás top no gás galera infelizmente eu caí no lábio de suíno mais um que caiu mas graças a deus nunca mais eu vou voar nunca mais eu só faço aqui isso aí aqui danilo top no gás top no gás galera e ó eu vou falar uma coisa para vocês não vão atrás de preço porque tem muita coisa no mercado em especial no rio de janeiro eu tenho observado aqui muitas coisas que dá medo por isso procure um bom profissional e eu indico aqui no rio de janeiro o março da peninha alto gás que é nosso parceiro top no gás inclusive eu vim porque eu sigo esse canal no youtube por isso que eu vim aqui obrigado é sério profissional muito profissional bem falado e eu tô vindo você deixa um like lá deixa ou aí estou vários mais eu deixo lá é isso aí galera obrigado mais uma vez hoje é sexta-feira eu estou voltando para a minha cidade de londrina mas eu fiz boas amizades aqui tive o privilégio de conhecer o Thiagão também cara muito legal gente boa demais eu conheci o danilo top no gás isso aí profissional pelo que eu vejo lá eu dou valor profissional eu dou muito valor pago o preço que for mas infelizmente eu paguei por uma coisa que não ficou bem feita é infelizmente galera mas mas tudo é uma lição na vida a gente tudo aquela experiência mesmo negativa você aprende com ela e daí o princípio primordial é você não errar a segunda vez sim né e o que ele tá fazendo comigo aqui também é muito legal ele tá compartilhando a experiência dele ele tá falando a experiência dele para ajudar outras pessoas como você a não cair nas armadilhas e nem na mão dos lábios suítos e com certeza é obrigado meu querido deus abençoe obrigado mesmo tá muito obrigado sou danilo top no é isso aí tamo junto